Esse é o Patrick S, o mágico do Mandela Essas pirãs tão igual violino, tão querendo ser tocado Essas pirãs tão igual violino, tão querendo ser tocado Vou puxar o seu cabelo e vou te fazer de matar Toma, 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 toma sequência de saca Esse é o Patrick S, o mágico do Mandela Essas pirãs tão igual violino, tão querendo ser tocado Essas pirãs tão igual violino, tão querendo ser tocado Vou puxar o seu cabelo e vou te fazer de matar Toma, 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 toma sequência de saca Saca, 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 saca Receceu o Patriciz esse, o mais bom do Irmandera Tchau, tchau.